Namastê, bem-vindo e bem-vinda. Esta é uma prática de Qigong para equilibrar o nosso corpo e a nossa mente. Vamos fazer um trabalho energético muito profundo. Esta prática tu podes fazê-la várias vezes, todos os dias, não importa. Sempre que tu sentires que precisas de um Up energético, faz esta prática que vai te ajudar. Vamos lá? Então vamos iniciar a nossa prática. Os pés mais ou menos afastados à largura da nossa anca. Vai rodar os ombros para cima, para trás e para baixo. E vais colocar as tuas mãos em cima do teu Tan Dien baixo. Três a quatro dedos abaixo do teu umbigo. Relaxas os teus ombros, encaixas a tua anca. Encaixou. E respira. Traz à tua mente a intenção desta prática. Equilibrares o teu corpo, a tua mente. Equilibrares a tua energia. E podes balançar o teu corpo para trás e para a frente. Bem devagarinho até encontrares o teu centro. E se visualizas que da planta dos teus pés saem umas raízes fortes, consegui ancorar no núcleo do planeta Terra. E vais soltar as tuas mãos. Relaxas os teus ombros, semiflexionas os teus joelhos e vais fazer este movimento com os teus braços. Para a frente e para trás. Apenas isto. E vai respirando. Este movimento vai ativar os canais energéticos que nós temos nos nossos braços, nas nossas mãos. Respira. Mantém o movimento. Podes ter os olhos fechados ou os olhos abertos, não importa. Podes acelerar agora o movimento um pouquinho mais. Podes. 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 Está quase. Só mais uns segundinhos. Podes. Podes. E parou. Sente a energia a fluir nas tuas mãos, nos teus braços. Podes. 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 pode sentir um formigamento, apenas sente e deixa a energia fluir livremente. É isso. E agora vamos fazer o mesmo movimento, mas com as mãos à frente. Então vais abanar as tuas mãos para cima e para baixo, abana, abana, abana. Respira, não tensiones os teus ombros, os teus ombros não ficam aqui, relaxa os teus ombros. Com este movimento podes começar a sentir calor, eu estou a sentir também, estou aqui em Angola, aqui estão 32 graus. Balança. Depois conta-me nos comentários como é que está o tempo aí e de onde é que tu me estás a ver. E baixas as mãos bem devagarinho, sentindo a energia a fluir. Relaxas os dedos das tuas mãos. Esse. E agora vamos rodar os nossos braços, tá? Temos os braços assim e vamos rodar. O dedo, o polegar está à frente, mas eu quero que o polegar fique lá atrás e o dedo mendinho fica aqui à frente. Vamos fazer este movimento, tá? Inspira, roda e solta. Rodou e soltou. Agora vamos juntar outro movimento, tá? Vamos rodar para o lado direito e volta ao centro. Inspira e roda para o lado esquerdo e volta ao centro. Inspira e solta. Inspira e solta. Isso. Muito bem. Mais três. Mais duas. E mais uma. E voltou ao centro. Agora o que é que vamos fazer? A tua mão, eu vou fazer efeito de espelho, tá? Esta é a minha mão direita e eu vou dizer que ela é a minha mão esquerda para ser mais fácil para ti. Então a tua mão esquerda vais colocá-la assim. E a tua mão direita vais virar assim. Quando eu disser, vamos fazer ao contrário, tá? O movimento das nossas mãos é este. Mas vamos juntar mais um movimento. Então a tua mão esquerda vai ficar esticada para fora, os dedos para fora. A tua mão direita vai enrolar para dentro. E vais inclinar o teu pescoço para o lado direito, tá? Ombro esquerdo para baixo, a mão esticadinha para o lado. E trocou. Mão direita esticou. Inclinas o teu pescoço para o lado esquerdo e a tua mão esquerda enrolou. E trocou. Tá? Para sentires o alongamento no teu pescoço, nos meridianos das mãos, dos braços. E só mais uma para cada lado. E soltou. Roda os teus ombros, devagarinho, inspira, subiu. Expira, abaixo. Inspiro. Expiro. E para a frente. Vamos colocar as mãos em frente ao Tandien. E vais semiflexionar os teus joelhos. E vais fazer este movimento para o teu lado esquerdo. Passa para o lado direito. Um círculo. O lado esquerdo. Tá? Lado direito, frente, lado esquerdo e voltou ao centro. Ok? Este movimento. Como se tu estivesse a fazer um círculo. Tá? Mas vamos fazer outra coisa a mais, que é um bocadinho mais difícil. Então, nós estamos a fazer o círculo. Vamos lá treinar o círculo. Ok? Este. Estamos a movimentar a energia. Então, nós aqui na zona do nosso umbigo, aqui à volta, temos um canal muito forte. Tá? Que é o cinturão. Ok? Que está aqui. Este é o umbigo. E aqui de atrás está o nosso chakra Meng Meng. A porta da vida. Ok? E quando nós fazemos este movimento com as mãos, eu quero que tu imagines, ou tentes imaginar, que estás a fazer um movimento aqui, que a energia está a circular por aqui e voltou aqui. A energia vai aqui, dá a volta e voltou aqui. Ok? Nós assim vamos limpar este canal energético. Inspira e solta. A respiração é sempre pelo nariz. Tá? Inspira, visualiza a energia a fluir do umbigo para o chakra Meng Meng. Do chakra Meng Meng para o umbigo. Mais três. Mais duas. E uma. Quando chegar ao centro, vamos voltar para o outro lado. Agora vamos para a esquerda. Em frente e direito. E visualizas o mesmo agora, ao contrário, na tua barriga. Tá? Não te preocupes se não conseguires visualizar, não forces a tua mente. Não tem problema. Com a prática tu vais conseguir. E nós estamos a fazer este movimento. A energia já está a fluir nesse centro energético. Tá? Mais três. Três. Dois. E um. E baixou as mãos. Ok. Agora o que é que nós vamos fazer? Agora vais inspirar e levas os braços até a altura dos teus ombros. Viras as palmas das mãos para cima. Continuas a inspirar. Palmas das mãos para baixo. Expirou. Expirou. Inspira. E solta. Uma vez mais. Inspirou. Palmas das mãos viram para baixo. E expira. Relaxas os teus ombros. E senta a energia. Ok. Vamos agora fazer mais um exercício. Vais dar um passo com a tua perna esquerda. E faz este movimento. Vais à frente. E vais atrás. Vens à frente. E vais atrás. Deixa-me chegar um pouquinho mais para trás. Vais à frente. E vais atrás. Atenção aqui que tu não deves passar com o teu joelho à ponta do teu pé. Ok. O teu joelho deve ficar tipo acima do teu tornozelo. Faz este movimento. Para a frente. E para trás. Nunca podes passar a ponta dos dedos dos teus pés. Ok. Pronto. O movimento vai ser este. Vamos agora fazer o mesmo para o outro lado. Para trás. Para a frente. E para trás. Muito bem. Agora vamos juntar as nossas mãos. Vais puxar o teu braço a direito. Aqui. Vais colocar a tua mão na tua nuca. E a tua mão esquerda vai fazer uma concha. Tá? Quando tu vens à frente, o teu braço vai lá atrás. Aqui. Quando tu vens atrás, dás um toque no teu... Aqui na axila. À frente. E atrás. À frente. E atrás. À frente. E atrás. Tá? A mão deve estar assim em concha. Tá? Não pode ser assim porque assim vais te magoar. A mão em concha. E o toque é um toque seco. Não é para... Não é para dar uma estalada em ti mesmo. Tá? O toque é seco. Que é para ativar aqui os nossos canais linfáticos. Este exercício é muito importante. Nós devemos fazê-lo todos os dias. Tá? Então, mão direita atrás da cabeça. Mão esquerda à frente. E vai lá atrás. Vai à frente. E vai atrás. Vamos lá. Vamos fazer nove. Uma. Duas. Vai à frente. E atrás. Doas. Seis. Sete. Oito. Nove. Tens que ter cuidado com a pressão com que tu bates, que é para não te magoares. Agora vamos fazer o mesmo para o outro lado. Para a frente. E para trás. A nossa mão esquerda fica atrás da nuca. Braço direito à frente. Mãozinha em concha. E vai lá. Frente. E atrás. Inspira. 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 Mais cinco. Três. Dois. Um. E vamos juntar os nossos pés. Solta os teus braços. Abre o teu peito. E concentra-te no teu corpo. Nas sensações da energia a fluir. Os teus joelhos semiflexionados. Tá? E vamos inspirar. Solta os braços. Inspira. Fecha-se os olhos. Ao expirar, vais abrir os olhos. Expiro. Inspira. Ao expirar, solta pela boca. Quando inspiras, vais encostar a tua língua no céu da boca. Quando expiras, tiras a língua do céu da boca. Inspira a língua no céu da boca. Expira a língua fora do céu da boca. Inspira. Inspira as luzes. Visualiza-se a luz a entrar. Expira. Soltou. Uma vez mais. Inspirou. Expira. Mãos em cima do teu tango de hino baixo. Encaixa a tua anca. Ombro relaxado. Joelhos semiflexionados. E sente como está o teu coração. Como está a tua mente. Se estás com muitos pensamentos. Ou se estás concentrada em ti mesmo. E na tua energia. Colocas um sorriso no teu rosto. Agradeces a ti mesmo. Por te teres permitido. Fazer esta prática. E juntamos os pés. E podes abrir os olhos. Espero que tenhas gostado. Comenta abaixo deste vídeo. Se tu gostaste. E vai praticando, praticando, praticando. O meu amor e gratidão. Fluaim. Até ti. Namastê.